Oi, aqui é Daniel e eu estou em Montepultiano e tem um cantinho aqui que eu quero mostrar que eu considero especial. Dá uma olhada. Quando você estiver chegando aqui na cidade, na parte de cima da cidade, acompanhe os números e ache o número 64 aqui na parede. Grava bem a fachada do lugar, porque esse é o ponto onde a gente vai entrar aqui à esquerda e ver uma vista que eu considero especial daqui da cidade. Vamos descendo aqui. Primeiro que já é uma ruazinha bem simpática, né? Agora vamos chegar ali na vista. Tem uma pracinha pequenininha aqui, que é bem escondidinha realmente, mas que vale a pena você gravar esse caminho para quando você estiver aqui. Essa pracinha é só issozinho aqui ó, bem pequenininha, mas o que importa aqui ainda mais é a vista que você tem da Toscana. Dá uma olhada. Incrível, né? Então, grava esse caminho aí, número 64, daqui da parte de cima da cidade. Não deixe de vir até aqui. Um abraço. Tchau, tchau. E aí